E ontem à noite, filhos de seus pais e mães de seus filhos. Durante séculos, duas famílias guerreiras, os da Frank e os de Guiddity, foram assombrados e perseguidos por esse espírito de vingança. Os Irmãos Corso. 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 Não sabe fazer mais nada além de olhar para a Marder. Morrendo? De que? Eu não sei, mestre. Só me mandaram vir imediatamente. Minha pobre irmã. Diga que eu estarei lá em uma hora. Leve-me um dos Orlandes com você. Ou o Grifo. Se o Orso de Guiddity souber... Orso de Guiddity sabe que enquanto você carrega o filho, nenhum membro da nossa família pode ser ferido. Esse é o código da vingança. Esse é o código da vingança e ele terá a honra de respeitar isso. O único código observado por Osir de Guiddity é a vingança. Eu imploro a vingança. Eu imploro a vingança. Leve alguém com você. Eu sonhei com morte noite passada. Pode ser um deles, mas pode ser você.